Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje quero convidar você para uma linda oração de gratidão a Deus e a ver comigo o que os ciganos querem nos dizer. A nossa história ainda tem futuro? O nosso amor ainda tem alguma solução? Ou já acabou? O que podemos esperar dessa história? Às vezes, num momento de desgaste ou algo assim, nós nos perguntamos, questionamos se ainda vale a pena, se ainda existe a possibilidade, enfim, né? Ou se realmente cada um deve seguir o seu destino e hoje nós estaremos questionando isto também. Nós vamos ver aí, o nosso amor acabou? Ou é uma fase um pouco mais negativa? Eu vou baixar a câmera, vou convidar você a fazer uma oração de gratidão a Deus. Depois nós estaremos conversando sobre a leitura. Quero agradecer a cada joinha, a cada comentário, a tua presença, aqueles que são membros ou IPs do canal. Muito obrigada pela vida de vocês por estarem me apoiando. E também quero agradecer a tua inscrição. Caso você seja ainda não inscrito no canal, eu te convido a fazê-lo agora. Vamos lá? Baixarei a câmera e bora então para a nossa oração e consequentemente a leitura. Vem comigo para mais esse momento. E lembre-se, no final do dia estarei aqui com uma linda mensagem para você, certo? Ou uma mensagem... Deixa eu ver o que eu tenho programado para hoje. Aliás, hoje eu ainda não tenho nada. Provavelmente eu trarei uma linda reflexão aí para você, tá bom? Aliás, você gosta das reflexões? Comente, deixe nos comentários abaixo. Sempre é bom saber. Eu ouço de muita gente que tem trazido grandes alertas, né? Aí para a vida das pessoas, que tem feito ver as coisas acontecerem de um jeito diferente. E você? O que a reflexão, as reflexões que eu trago significam para você? Bora lá? Hoje traremos o Baralho Bucudo, representando o cigano Pablo, Dona Maria Padilha e a cigana do Ouro, certo? Vamos à oração. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me uma vida plena e abundante. Senhor, a ti que és o Criador de tudo que sou e do que possuo. Dedico a minha vida, clamando para que eu veja e faça sempre a tua vontade e que as minhas obras honrem e glorifiquem o teu nome, que a verdade se manifesta em mim. Eu sou grata pela vida, agradeço pelo ar que entra em meus pulmões, que me traz a vida. Agradeço pelo sol que me esquenta e manifesto uma profunda gratidão pela água que chega até a minha casa. Sou grata por cada dia que me traz uma nova oportunidade de ser feliz. Eu expresso a gratidão por cada pessoa que passa em minha vida. Agradeço por todas as coisas boas que acontecem em meu dia. Expresso uma profunda gratidão por todas as coisas que tenho. Agradeço por ter conhecido as pessoas que amo. Agradeço por ter conhecido as pessoas com quem tive algum desentendimento, pois elas acabaram sendo professores de minha vida espiritual e emocional. Agradeço pela noite que me permite descansar e recarregar as minhas energias. Sou grata pela minha cama que me proporciona uma boa noite de sono. Sou grata por todas as coisas simples que tenho e que elas em minha vida, sem elas em minha vida, seria muito difícil. Que a gratidão preencha o meu ser. Que essa energia se manifeste em minha mente e em meu coração. E pela alegria de viver por minha família, pelos meus amigos, pelos dons que me deste, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia. Pelo meu amor. Por tudo. Obrigada, Pai, pelas oportunidades que tens me dado de testemunhar o amor com que me amas a mim e a todas as pessoas. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de perdoar e agradecer. Amém. Seguindo o Pablo, este foi um presente do Jesse Navarro, né? O grande Jesse Navarro, do canal Baralho Bucudo. Foi feito, escrito por ele, o Baralho e o livro. Dona Maria Padilha e a cigana do ouro. Vamos ver como andam as energias. Eu vou ver como é que está a sua verdadeira energia para com essa pessoa. O que que você emana para essa pessoa, tá? Quando ela pensa, quando ela lembra você, o que que você está emanando para o lado dela. O que que ela capta da tua energia. Então, aqui é a tua energia emanando para a pessoa. E quando a pessoa pensa em você, o que que ela emana para você? O que você sente do lado de lá que mexe ainda muito forte com você? O que que essa pessoa emana com relação a você e você consegue sentir aí? Essa é diferente, né, do que das outras vezes. A energia que você manda para a pessoa e ela recebe. A energia que a pessoa manda para você e você recebe. Talvez seja neutralizado, não haja mais essa conexão. Mas vamos aí descobrir. Vamos ver aí uma pequena mensagem com os anjos do amor. O que eles têm a lhe dizer sobre o seu amor? Se ainda existe, ó, essa caiu geral. A sua alma gêmea. Sim, essa pessoa que você pensou é uma das suas almas gêmeas. Ou é a sua alma gêmea. Ok. Jesus amado. Começou bem. Começou bem, né? Vamos lá. E olha que é uma leitura generalizada. Mas para os anjos mandarem essa resposta para você, Sim, nem em todos os casos é alma gêmea. Mas forte conexão espiritual tem. Todos os dias eu trago alguns decks, né? Alguns links na descrição. Hoje eu vou começar com o primeiro link que vale para todos. Que diz assim, é uma meditação para conseguir aquilo que você mais deseja. É uma meditação muito poderosa, muito forte. Quando nós fazemos a meditação, nós devemos conseguir fazê-la de tal forma que ela faz o nosso coração vibrar de uma forma diferente. Quando isso acontece, realmente, é porque o sonho se concretiza, tá? E nós vamos trazer uma mensagem final dos oráculos do amor. Uma vez por semana, eu gosto de trazer a oração do Ho'oponopono. Sabe por quê? Porque toda pessoa que tem qualquer vínculo espiritual com nós, seja parente que fica muito tempo na nossa vida, ou aparece e some, não importa, ou seja um amor, ou seja de âmbito comercial, mas pessoas que têm alguma coisa que ainda precisa ser acertada entre nós, trazem consigo carmas, sim. Dificuldades, tropeços e aprendizados. E então, eu gosto de uma vez por semana recomendar a oração do Ho'oponopono. Sempre, sempre estamos precisando. Nós podemos não saber por quê, nem onde eu calo, aperta, mas Deus sabe. Então, o segundo link, hoje eu vou trazer a oração do Ho'oponopono, que é muito poderosa. Nós também vamos... É isso, né? Eu vou separar, não vamos mais nada. Eu vou separar... O terceiro deck, a cigana do ouro. O segundo deck, Dona Maria Patilha. E vamos começar com o primeiro deck, o Cigano Pablo. Cigano Pablo. Você emana para essa pessoa luz, calor, esperança. Essa pessoa também, a energia do mundo. Essa pessoa, ela também tem uma convicção que nem sempre é muito boa, da certeza que ela é tudo para você. Essa pessoa, ela pensa, na verdade, que ela é o teu todo. Ela acredita que você é muito apaixonada por ele e por ela. Quando tratamos de homens, tem mulheres também que são assim, mas quando falarmos de homens, devemos lembrar que o homem é um eterno caçador. Então, ele nunca pode ter a certeza absoluta que ele nós tem na mão. Quando isso acontecer, ele vai perder. Por mais que ele ama, por mais que ele ame, ele vai perder o interesse. Ele vai relaxar. Ou ele vira aquele barrigudo que deita no sofá, toma cerveja sem camisa. Ou ele vai ser aquele cara que vai começar a olhar para os lados, porque o homem é um... ele é caçador. Tem mulher que é assim também, tá? Então, procure mudar um pouco essa energia. Faz ele sentir um pouco de insegurança. O homem, muitas mulheres também, elas precisam sentir a insegurança. Se elas não têm insegurança com relação a algo, se elas têm a certeza absoluta, fica sem sal. Ela tem que ser... a pessoa tem que ser caçadora. Para eles serem felizes, tem que ser caçador. Já com relação... A pessoa pensa e você sente... é o mágico. Você sente algo mágico. Borboletas na barriga. Ai, aquela... sabe? Aquela vontade gostosa de estar junto, de fazer acontecer. Sentimentos românticos, um mago. O querer mudar, o querer transformar. Na verdade, essa pessoa emana esse sentimento, essa energia para você. Ela faz você pensar o tempo inteiro assim. Ah, como é gostosa. Como é bom estar juntos. Essa pessoa, ela quando está com você, ela gosta de estar. Algo mágico acontece. E é isso que ela passa por você. E aí, é por isso que você tem essa certeza que você é apaixonado. Que você... você sente essa certeza de estar apaixonado por essa pessoa. Tá? Porque essa pessoa sabe te encantar. O mago, ele manipula, certo? Manipula fórmulas, manipula energia, manipula... né? Então, ele tem... Ele passa essa energia de manipulação. Tem dias que você tem uma vontade de mandar... Respira fundo. Mas aí, quando a pessoa aparece, vai dizer... Ai, que saudade, né? E se joga nos braços. Sabe por quê? Porque ele te passa essa energia... Ou ele ou ela te passa essa energia de manipulação. Manipula os teus pensamentos, mesmo à distância. Já você deixa essa pessoa muito convencida... Dentro daquilo que você sente. Né? Eu tenho que dizer. Se eu tiver errada, me perdoe. Opa, isso aqui não é assim. Baralho bucudo. Essas duas cartas são no final. Olha, olha a conexão das almas de vocês. Ah, é cristal. E por que que me trata assim? Por que que é assim? Porque, de alguma forma... São os nossos atos que deixam a pessoa acostumada de uma certa maneira. Essa pessoa, ela, em determinado momento... Ela se convenceu do teu amor. E aquilo que eu disse. Às vezes as pessoas não valorizam. Sabe? Eu sei. Eu também sou assim. Quando eu amo, eu me entrego total. Eu não sei amar pela metade. Mas isso, às vezes, é usado contra a gente mesmo. E isso... O que que acontece, então? Essa conexão de almas... Ela, às vezes... Passa por um afastamento... Pra que... Essa pessoa que se acha... O Todo-Poderoso. Que já te conquistou. Comece a sentir a sua falta. A tua frieza, talvez. Ó. Existe uma questão... Karmática bem forte entre vocês. Hum... É... O Ho'oponopono aqui cai direitinho. Porém, existe um grande amor por parte desta pessoa com relação a você. Então, o amor de vocês acabou? A história de vocês acabou? Não. É um período que eu vejo... Porque eu vejo assim... Eu vejo um casal caminhando. De repente, um vai pra direita, outro vai pra esquerda. Depois se encontram. E por isso que eu estou dizendo que eu vejo um pequeno afastamento. Porque em determinado momento... Essa pessoa que você está pensando... Coça a cabeça... E começa a perceber que você está ausente. E começa a sentir a sua falta. É isso que me é mostrado. E aí essa pessoa começa a sofrer. Começa a sentir falta. Porque não me procura. E se procura... Porque que, né? Começa a perceber a falta que você faz. E então, essa pessoa começa a sentir a dor do amor. Essa relação sofreu, na verdade... Está passando por um desgaste. Mas não significa que acabou. Os caminhos de vocês, por alguma razão... Se abriram. Cada um foi pra um lado. Mas como aparece? Carta de cachorro. De cruz. E essa energia aqui... Porque no fundo essa pessoa não te esqueceu, sabe? Essa pessoa, ela... Através dos sentimentos românticos... Ela manipula a tua energia. Então, ela te quer de volta. Do jeito que você também quer. Essa pessoa continua firme aí... No seu destino. E sim. Absolutamente sim. O que vocês passam também... É um período de cura carmática. Por isso, o roponopono se faz tão necessário. E o primeiro limpo pra conseguir... Que tudo fique bem também é muito forte. O livro aberto. As feridas precisam ser curadas. Os aprendizados precisam acontecer. Eu creio que ou vocês estão um pouco frios ou até afastados um do outro. Sabe por quê? E você sabe o que é isso. Porque ambos estão sentindo isso. E ambos sofrem a dor do amor. E ambos precisam aprender a lição. Nunca é bom convencer o outro. Deixe sempre a expectativa... De que pode, talvez, um dia te perder. Pra que sinta a necessidade da caça. E o outro que fica fazendo joguinho aí com você. Tá? Vamos ver o que o cigueno Vladimir tem a dizer. Gente... Essa história acabou? Claro que não. A pessoa tá no teu destino. Vocês estão passando... Muitas coisas serão mostradas. Vocês estão tendo um grande aprendizado aí. Mas, no fim... Karma é a roda da vida, né? Às vezes, nos arquivos maiores, aparece a roda da vida. É o karma. É aquilo que hoje tá aqui. E depois, zobe lá e tudo fica certo. Pássaros. O acerto entre vocês dois, o ficar bem, será poucos dias. Logo, logo, vocês estarão bem. Essa pessoa hoje se tortura. Ela começa... O pensamento dela, ela já começa a perceber que você não está tão nas mãos dela. E o corte entre vocês é inevitável, porém temporário. Por todas as razões que eu expliquei. Esse corte tá no destino de vocês, tá? Deus sabe de todas as coisas. Até mesmo antes de nós... De nossa mãe ficar grávida de nós... Deus já sabe o que o Espírito, que somos nós, que vem aí, vai passar. Passo por passo. Então, estava na linha do destino de vocês... Esse corte que traz dor pra aprender a valorizar o outro. Então, Deus já sabia que essa pessoa não te valorizaria tanto quanto deveria te valorizar. E antes de vir aqui, você também sabia disso. Só que depois, quando a gente chega aqui, a consciência de vidas passadas vai se anulando. Quando nós fazemos sete anos, tudo se anula, tá? E então, isso está no destino. É o que nós chamamos de linha de destino, o caminho. E esse corte estava previsto. Isso é a questão karmática. Mas, para que haja o aprendizado e depois tudo possa continuar bem. O que vocês trazem, esse amor está no destino de vocês, é um amor de vidas passadas. A árvore, eu sempre falo que a árvore simboliza o amor de vidas passadas. É um amor profundo, enraizado, forte. A árvore pode envergar, mas não quebra. Essa árvore pode envergar com a tempestade da vida, mas ela volta à sua posição normal. Esse homem ou mulher que você pensou é que está passando por essa cura. A cura da arrogância, da teimosia, da pretensão. Então, essa pessoa, mas você também. Ambos, mas principalmente a pessoa, está aprendendo uma grande lição. E a lição para você é não demonstrar todo o teu amor, tá? E até por essa pessoa ser manipuladora, ela sofre mais as consequências que você. Essa pessoa te fará uma grande surpresa. Esteja preparada aí para uma grande surpresa. Então, aqui, estar um tempo afastado está no destino de vocês. Vamos ver o que os anjos do amor querem lhe dizer. Estar por um período, afastamento. Estar afastado por um período, um tempinho afastado. Olha aqui. Estar por um período afastado da pessoa que você ama, está no seu destino, está na porta. Se não aconteceu, vai estar acontecendo. Estar um tempinho. Temporariamente. Estar um tempo afastado, está na sua porta, está no seu destino. Olha, os anjos do amor resumiram toda a história em uma só. Lâmina. Nós vamos ver a mensagem final dos oráculos do amor. Neste momento, eu penso em você. Eu te amo. Esta é a mensagem do coração dessa pessoa para você. Neste momento, eu penso em você. Estar... Eu te amo. Tá? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Depois, eu estou doidinha para terminar o vídeo. E ficar... Vou estar correndo ver o que vocês vão deixar na descrição. Vamos lá, Dona Maria Padilha. Deixa eu só guardar essas lâminas para não fazer confusão. Né? Porque é cristal. Vou te contar. Mas atrapalhado aqui. O que você passa para essa pessoa? O que você passa? Que energia você passa para essa pessoa? Quando essa pessoa pensa em você, o que ela sente? A temperança. Ela sabe que é preciso ter paciência. E ela sente a conexão das almas de vocês. Porque a temperança... E, na verdade, tinha caído em cima desse deck. Aquela primeira carta que falava das almas gêmeas. A temperança fala de almas gêmeas, tá? Então, aqui existe a grande possibilidade de essa pessoa ser chama gêmea. Mas, com certeza, alma que tem algo a ver com você. Te completa. Então, essa pessoa capta isso. Ela capta a cumplicidade das almas, tá? Muito bom isso aqui. O que que você capta? O que que a pessoa fica emanando para você? A justiça. Essa pessoa, ela pensa todo o tempo que é de merecimento estar ao seu lado. Ela tem consciência que Deus colocou você no caminho dela. Porque a carta da justiça, tal qual a temperança, são cartas ligadas ao divino. Então, ela sabe que tem essa conexão de alma. Então, ela acha justo estar com você. E ela passa isso para você. A certeza de que vocês ainda têm algo a viver. E você sente que essa pessoa ainda tem algo a viver. Você sabe que isso não acabou. Essa energia é essa pessoa que emana para você. E ela, por outro lado, capta a energia da tua alma. Ela se sente certa, certeza, de que vocês dois se completam. Mas ela não tem a certeza do que você quer. Isso tem uma vantagem para você. Dona Maria Padilha. E... 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 Gente, até vocês estão passando por um momento de carma Eu não aguento, só vejo Não quero ver carma Ah, mas eu vejo vitória A cruz também é vitória Vitória no sonho de vocês Pronto A comunhão de duas almas Os aprendizados que vocês precisam passar Aqui também não tenha dúvida É rouponopono, né? E pra aliviar a situação também Se tem muito problema, muita coisa Faça a oração de Maria Passa na Frente Bora lá, vamos ser felizes Maria Passa na Frente é uma proteção diária Mas o rouponopono aqui Tal qual no primeiro, olha aqui As dificuldades de duas almas Aqui fala muito de almas gêmeas Aquela primeira carta caiu, caiu em cima do baralho de Maria Padilha Eu peguei como geral, mas coincididamente Caiu em cima do baralho da Maria Padilha Fala das dificuldades que duas almas gêmeas enfrentam Quando vêm pra cá Onde elas vêm com dificuldades, carmas e aprendizados Olha, a história de vocês acabou O que você acha? Não, claro que não Porventura estiverem afastados Essa pessoa tenha certeza que ela vai voltar pra você Não por vaidade, por ego, nada Ela sente a conexão das almas, tá? Esse homem ou mulher que você se referiu Virá para um novo encontro com você Eu vejo um novo início entre vocês dois, tá? Eu vejo muito amor aqui entre vocês dois E aí Eu vejo um novo encontro com você o chicote e a lua um encontro não enquanto vocês foi mágico afinal vocês trazem um feitiço algo mágico de uma outra vida é mas é claro toda a relação vem com alguns pontos e vírgulas né e na verdade não são pontos são aqueles três pontinhos reticências o que vem depois mas vírgulas com certeza olha só e aqui se fala de magia mas eu vejo a magia do encontro a felicidade a cumplicidade de duas alianças algo ó tá aí alianças de vidas passadas a umas gêmeas e essa mulher que já apareceu aqui e essa pessoa e tem seja homem ou mulher tem uma determinada dificuldade na vida dela mas aqui aqui também eu sinto que e tem algo e tem uma energia e apesar dessa magia entre vocês dois algo prometido algo de destino mas eu também sinto que tem uma magia mental de uma outra mulher aqui viu a magia mental pode ser desde inveja por saber o quanto vocês estão felizes talvez alguém talvez você tenha apostado algo tenha dito algo e e alguém maldoso tenha visto tenha sentido inveja alguma coisa nesse sentido faça oração de maria passa na frente eu vou pôno pôno por causa do tá olha aqui existe uma dificuldade uma barreira aqui existe algo que impede vocês dois mas aquilo que já foi muito pior hoje está menor então tenha certeza que a história de vocês ainda não acabou e tem uma nova oportunidade uma nova um novo início entre vocês dois acontecendo muito em breve este homem e essa mulher terão que enfrentar alguns problemas mas terão uma nova oportunidade este homem e essa mulher terão uma nova oportunidade certo existem barreiras existem fazem parte dos padrões de almas gêmeas tá a mensagem final é não a mensagem dos anjos do amor diz assim sentimentos românticos a sua sensação são verdadeira e vale a pena esperar porque com a mesma reciprocidade o outro também te deseja então vale a pena esses sentimentos românticos teus aí né essa temperança que você essa essa certeza da conexão das almas que se faz com que haja um romance muito grande a lua também é um romance e a pessoa também tem a pessoa também sente e lembre-se toda a alma que vem com conexão vem com alguns problemas é o mais lindo que o diamante seja um dia e ele foi uma pedra bruta né lapidado é um diamante então tenha certeza vocês vão se acertar e é preciso perdoar e esquecer e perdoar e esquecer e vale tanto a pena que faz a vida ser verdadeira e profunda e perdoe e recomece é um novo início um novo recomeço entre vocês dois perfeitos perdoar tá então nem preciso dizer o que que eu recomendo para você porque eu já disse né o segundo e o terceiro link aí muita força para vocês maria passa na frente e roupa no pono e se eu não misturei e não é porque eu vivo misturando essa com essa porque baralho dela e bem ele igual a mesma lâmina mesmo cigano nós vamos para o terceiro deck gratidão dona maria partilha a cigana do ouro esse amor ainda tem solução ou acabou de vez vamos ver o que que você manda para o lado de lá o louco você desestrutura essa pessoa essa pessoa gente do céu eu não sei se vocês o que que vocês fazem mas vocês tem o poder de desequilibrar e enlouquecer esse ser de luz ele não sabe como lidar com vocês eu digo ele porque eu sou mulher mas pode ser ela se você é homem essa pessoa na verdade você deixa essa pessoa insegura às vezes você fala uma coisa que a pessoa pensa será que né você passa uma certa insegurança isso tem seu lado bom mas às vezes não passa insegurança demais também tem que ser a coisa tem que ser equilibrada é que se a Mora fala que tem que passar insegurança uma hora fala nesse deck mostra que você que essa pessoa tem no fundo insegurança e tem medo de te perder isso é ótimo né mas é só por isso que às vezes fica meio assim será que não é areia demais para o meu caminhãozinho será que não estou sonhando com alguém que na verdade não está me levando tão a sério é isso que a pessoa sente vindo de você você pensa isso e passa isso agora o que ele pensa com relação a você a lua essa pessoa ela não consegue parar de pensar em você e é por isso que você pensa tanto nele por ele pensar assim e você também é inseguro você também é inseguro e você passa essa insegurança para ele essa não acredito muito será sempre foi tão safado estão olhando para os lados não podem ver uma saia que já está esticando os olhos para ver se puxa um pouco né e aí por aí vai tem uma fama de garanhão né ah meu Deus mas e a pessoa sente a mesma coisa sente uma quebra de confiança tem uma quebra de confiança aí de vocês só que essa pessoa ela não para de pensar em você e ela pensa tanto que você de vez em quando chama o nome dele fala a verdade chama né precisa sempre o tempo inteiro dele sente falta é porque ele está pensando ou ela muito em você vamos ver o que a cigana do ouro quer dizer assim o o o o o o o o Jardins, o pensamento dessa pessoa, ele não para ou ela de pensar em te ver, em te encontrar. Eu falei que essa pessoa pensa muito em vocês. Poxa, se não para de pensar, se quer te encontrar o tempo inteiro, eu vou deixar você responder para você. Acabou? Você acha? Never. É só um corte temporário. Aqui tem volta. Já já essa pessoa vai falar com você, pode até te bloquear, mas não aguenta. A volta é rápida, a carta do pássaro cai aqui na linha de meio. Essa pessoa está triste, está muito triste, está muito triste. Triste nada, cristal. Passou o final de semana na gandaia, vi foto lá agarradinha com a outra. A dor de corno, a gente cura nos braços de outro ou de outra. Lembre-se disso. E está assim, está achando que você passa essa energia para ele. Me desculpa. E ele não para de pensar. Sabe quando a pessoa... Gente do céu. Está pensativo. E você sabe disso. Sente isso. Olha aqui. Essa tristeza é culpa da própria pessoa. É o karma dela. Sabe por quê? Porque em algum momento não te valorizou. Dá-lhe roupa ou não pôr. Já vocês resolvem essa parada. Olha aqui. A lua. Meu Deus do céu. O castigo dessa pessoa. Eu vou dizer mais. Não é nessa vida que não te valorizou. Te valorizou numa vida anterior. Não te valorizou numa vida anterior. E hoje está sofrendo a dor do amor. Porque tem medo que você não vá corresponder. Tem medo que você é muita erva com manhãozinho. Você é poderosa. Você é isso, isso e aquilo é outro. E ele ou ela se sentem aquados. E aí começam a aprontar. Porque não sabem como agir. E não conseguem. E isso fica... Sabe? É uma tortura na cabeça dessa pessoa. Por que você acha que você pensa tanto nesse ser de luz? Gente do céu. Aqui eu sinto dizer. A gente não deve julgar não. O cristal não julga. Não cuspa pra cima. Mas que aqui tem merecimento. Ah! Tem merecimento. Por isso que ele está sofrendo tanto. Você às vezes diz assim. Eu já nem gosto mais. Não sei por que que pare. Não pare pensar nesse traste. É porque essa pessoa linda e maravilhosa. Que você ama assim no fundo. No fundo. Às vezes você fica em dúvida, né? Às vezes te dá uma raivinha. E você diz. Vou seguir caminho. Vou pegar o outro rumo da vida. E aí você pensa nele de novecentos saudáveis. Ai! Como vocês dois são confusos. Meu Deus do céu. Tô mentindo? Se eu estiver mentindo. Você perguntou. Se esse caso ainda tem solução. Claro que tem. Claro que tem. Se você perguntou se tem solução. É porque tem alguma coisa aqui que não está bem. Olha aqui. O encontro de almas vocês dois. Ele te ama na virada. O chicote tem sofrimento. A energia do corte é notável aqui. Mas é um corte temporário. Vão acontecer mudanças e vocês vão conseguir. Ixi Maria. Aqui inclusive eu ouvi. Cheiro de enxofre que eu senti. Aqui tem alguma magia feita por alguém. Não por você nem por ele. Por alguém. Esse homem está totalmente atordoado. Essa energia da loucura. Você sabe que quando alguém é magiado. Ele deixa de ser ele mesmo. São espíritos de baixo nível. Que se apoderam. E aí a pessoa fica totalmente perdida. Ela pode ter prejuízo financeiro. Pode ficar doente. Pode ter acidentes. Os negócios podem ir mal. Perder emprego e por aí vai. Porque a magia. Não pensa você que uma magia amarra só o sentimento. Ela amarra a vida da pessoa. E eu sinto isso aqui. Esse homem é teu imperador. Foi essa pessoa que foi que sofreu uma magia. Foi o teu amor que sofreu uma magia. Tá? Vários dias da semana eu trago orações aí. de São Miguel Arcanjo. Eu trago oração de Maria Passa na Frente. Nossa Senhora Exatadora dos Nós. Que vão desfazendo essas encrencas que a gente vai colhendo na caminhada. Tá? E aqui... Aham. Sabe? Nessa madrugada que vem aí. Tem o vídeo da tarde e tem a madrugada. Na madrugada... Eu vou fazer... Antes de... Estar na comunidade. Onde eu vou postar algo. Não sei o que eu vou postar. Mas antes disso eu faço as orações. E eu vou incluir a oração de São Miguel Arcanjo. Uma que eu não tenho. É uma bem forte que eu tenho. Pra cortar toda a mal que esteja prendendo-se a ser de luz. Tá bom? Aqui diz assim. Vocês são almas gêmeas. É... As suas orações, as suas afirmações e suas visualizações irão ajudar vocês a ficarem juntos. Não desista. Independente da magia, do que quer que seja. Quando o amor é de almas gêmeas, ele é muito mais forte do que qualquer magia. Do que qualquer mal. Mas eu vou, com certeza, nessa madrugada, fazer oração pra cortar essa magia. É um pouco, algo um pouco mais profundo do que eu trago no canal aberto, tá? Que eu faço quando eu oro contra a energia de magia. Falei como se fosse pra mim. Falei por todos vocês. Siga o seu coração. Afinal, quando deixarmos este mundo, não levamos nada além das memórias. Né? Em nossa alma, levaremos as memórias que virão em outra vida. Então, siga o seu coração. Se você ainda ama essa pessoa, perdoa. E vai ser feliz. Porque esse amor não acabou. E nem será tão fácil de acabar. Até porque na virada... O Vladimir... Opa, agora já misturei. Mas na virada apareceu antes o coração, tá? E aqui fala bem claro. Atrae a sua alma gêmea. Tudo aquilo que você visualiza. Então, essa primeira meditação pra conseguir tudo aquilo que você mais deseja. Faça com muita fé e visualize o seu amor. Traga pra você. Eu te amo, tá? Beijos. Até o final do dia. Vou trazer uma reflexão bem bonita pra nós. Te amo.